Quero dar as boas vindas a todos vocês aqui presentes Todos irão participar de 6 jogos diferentes ao longo de 6 dias Os que vencerem os 6 jogos irão receber um prêmio bem generoso em dinheiro Todos vocês confiaram na gente e optaram por participar deste jogo de livre e espontânea vontade Eu vou dar uma última chance, podem ficar ou desistir Quem tá no toque é ele Didi Mescal Didi Mescal Solta a batida Solta a batida É hora de começar O primeiro jogo é Batatinha Frita 1, 2, 3 Os jogadores vão poder avançar durante o tempo em que a boneca estiver dizendo Batatinha Frita 1, 2, 3 Batatinha Frita 1, 2, 3 Jogador 3, 2, 4, eliminado Solta a batida Solta a batida Solta a batida Solta a batida Quem tá no toque é ele